O circuito começa ao som dos cantos de encantaria do coletivo Mergulho. A nossa vitrine foi ao bairro do Jurunas e abriu as portas do Gueto Hub. Na galeria do programa, Theo Lima investiga as possibilidades da iconografia marajoara em diferentes suportes. E uma entrevista com o artista visual e quadrinhista Gidalt Moura Júnior. Fica conectado que o circuito começa agora! O coletivo Mergulho é um duo de dois artistas, que sou eu e o Renato Torres. E a gente propõe projetos em artes. Assim como o amor é um desafio, a parceria amorosa é um desafio, a parceria artística também é um outro nível de desafio. A poesia entre os dois é incrível, é uma conexão muito bonita de se ver na relação deles, inclusive em todos os trabalhos, todos os projetos que eles têm. A gente trabalha com a linguagem teatral, a gente trabalha com música, a gente trabalha com performance, com fotografia e agora com audiovisual. Nós já nos conhecíamos anteriormente da cena do teatro de Belém. Em 2013, nos reencontramos para esse relacionamento e quase que imediatamente no desenrolado do relacionamento, rapidamente a gente também percebeu que ele gerava, nós dois somos pessoas muito agregadoras, ele gerava outros encontros, outras possibilidades de encontro. Eu acredito que o coletivo Mergulho surge, né, essa necessidade de nomear esse trabalho dos dois a partir do pele de terra também, porque foi um trabalho que concretizou essa parceria deles dois e de outros artistas com múltiplas linguagens. Fiz também a luz do Juruna Aldeia, onde eu entrava com a luz intimista e também na proposta de uma palheta de cores que conversasse com o trabalho dele. A gente tinha um estudo, uma pesquisa sobre o bairro dos Jurunas e aí a gente fez dentro de um ginásio. Ela permite que a gente converse, dialogue com a própria linguagem. Isso é maravilhoso, porque a gente participa de um processo e pode opinar, não é somente, ah, vou te chamar para fazer a minha luz, mas eu quero isso, isso e aquilo. Foi um trabalho meio que de cura para a gente, sabe, de redescoberta das coisas que eram realmente importantes, sabe, da gente olhar de verdade para as coisas que os indígenas vêm falando há muito tempo e a gente não olha, né, que é o lugar, né, o lugar de onde a gente vem, o lugar para onde a gente vai, para onde a gente volta. Eu acho que até nas canções, nos trabalhos, a gente aborda bastante assim, né, o cuidado, né, essa questão maternal, né, Então, isso acaba sendo um lugar onde a gente se revitaliza, se regenera, né. Basta a gente estar num lugar de natureza, que as energias vêm e nos inspiram. A gente vai para os lugares de mata, de natureza, aqui no Estado ou em outros lugares, e a gente compõe a partir da vibração desses lugares. O Riozinho é uma dessas canções que nasceu de experiências concretas com o lugar. O Riozinho é uma dessas canções, né, que abre espaço para a gente se embeber justamente dessas temáticas, né, e elas logo começam com uma paisagem sonora, né, bem, bem densa, né, cheia de informação. Gravamos um videoclipe em colares, né, com a direção do nosso grande parceiro João Urubu, fomos lá para o canto do Urutai, em colares, né, o sítio do nosso amigo Eduardo Calife, e fizemos imagens incríveis desse videoclipe de Riozinho. E eu imaginei essas duas entidades, esses dois seres se encontrando. O um representa a noite, o outro representa o dia, e quando ele se encontra, a gente tem esse misto de pôr do sol, esse misto de nascer do sol. Então eu peguei esses dois brincando, existindo ali no meio, sabe, interagindo com a própria natureza. Uma das primeiras vezes que nós fomos lá, a gente assistiu, ficou observando o lugar, né, e a gente ouvia uns sons da mata e tudo, e a sensação que dava era de que com o cair da noite, parece que a Yara ia se deitar no rio. E a canção, ela traz, a gente tentou traduzir musicalmente nela todas as sensações que a Carol me descreveu, que ela sentiu durante essa noite, né, dos ruídos, dos sons misteriosos da mata. A gente produziu isso no estúdio, eu e ela fazendo os ruídos que se ouve na gravação. Os músicos também, né, Armandinho e Jade fizeram vários ruídos muito legais no violino e na viola. E pra gente que toca violino, né, acho que a Jade compartilha disso, né, é um instrumento que é muito mental em muitas práticas, né. Mas nessa prática aqui, nesse contexto aqui, onde a gente fala de encantaria, a gente fala da floresta, né, a gente vem falar do fundo do rio, fala das entidades, né, de se deixar influenciar pela Amazônia, né, pelos seres da floresta, pelas encantarias e por todas as temáticas. Mas pra mim, poder expressar isso musicalmente é um prazer. Que ela é uma música que ela tem uma instrumentação leve, mas existe um fio de densidade, uma carga emocional muito forte, né. E ela é quase uma música de criança. E eu acho muito interessante como eles fazem essa divisão na própria música, né. Esse trabalho, esse canto de encantaria, ele vem pra dizer, pra gente começar a ouvir essas forças, sabe. Parece muito abstrato, mas não é. É muito tátil, é muito real, é muito presente, assim, na vida da gente. Às vezes a gente desperta em alguns momentos. Então, esse trabalho, a gente tá tendo um retorno bacana das pessoas, dizendo isso, caramba, parece que eu dei um mergulho no rio. É isso. Lá do céu, bem-vindo Lá do céu, bem-vindo